Vou falar, vou dançar pra vocês uma música da rainha deles Vou dançar Madonna pra vocês, ok? Não, ninguém foi o interno de estupetão Então eu tô com calçadinho, não tô assim, entendeu? Então se alguma performance não sair legal, aceitem, ok? Muito legal, o Abacone tá aí, eu não quero ser excluído da faculdade Não, né? Show! Tô distante, né? O meu pode descarregar Tchau!